O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com os nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e liberte das mãos dos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão de nosso Deus, o Sol que nasce do alto nos visitará para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que carinhosamente nos acompanham de casa pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Chegamos no final com essa Santa Missa, hoje dia 24, mas a Missa da Manhã, ainda nas vésperas da solenidade do Natal que celebraremos já à noite e amanhã, dia 25, chegamos no final do nosso itinerário espiritual que nós caminhamos nessas quatro semanas do Advento, que no qual nós fomos nos sendo preparados, sendo provocados pela liturgia da Igreja, por aquilo que é a espiritualidade própria do Advento, nós fomos nos preparando para acolher o Salvador. Nós fomos pela liturgia da Palavra, sendo provocados a acolher Jesus como Messias, como Salvador, como esse menino Deus que se faz homem, com esse Deus que se faz homem, se faz pequeno, que veio habitar o nosso meio para, como diz Zacarias, para iluminar a nossa vida, para nos tirar das trevas, para trazer essa luz, esse sol que veio iluminar toda a humanidade que é Jesus Cristo, que nós celebraremos mais tarde com o Santo Natal. Por isso que o nosso coração chega no final desse itinerário espiritual, como que um grande retiro que nós fomos cultivando, vivenciando, pelo caminho de conversão, pelo caminho da esperança, pelo caminho de olhar o mundo a partir da ótica de Deus, para reconhecer que realmente nós não estamos abandonados neste mundo, mas o Deus que se faz homem veio para nos salvar. Caminhamos durante quatro semanas, na primeira semana nós ouvimos o grito da igreja, da vigilância, a necessidade dessa vigilância, a necessidade de nosso coração constantemente, porque é apaixonado pelo Senhor, porque é próprio de um coração apaixonado vigiar, é próprio de um coração que ama alimentar a expectativa do encontro com o amado, por isso que a igreja começou o tempo do advento, nos provocando, nos conduzindo a essa vigilância. Na segunda semana, a igreja nos provocava a preparar o caminho, movidos pela vida de João Batista, que recebe essa missão, de ser o precursor, de preparar o caminho para a chegada do Salvador, a igreja nos provocava também, esse preparar o caminho, tirar todos os obstáculos da nossa vida, do nosso coração, tudo aquilo que era, que é contrário a espiritualidade do advento, daquilo que é contrário a realidade do menino Deus, romper com o orgulho do nosso coração, para que a nossa vida se torne essa manjedoura, do qual constantemente o Senhor quer nascer, renascer e permanecer salvando a cada um de nós. A terceira semana, a terceira semana, a semana da alegria, a alegria da proximidade do Salvador, a alegria da proximidade de Deus que veio salvar toda a humanidade, e a igreja se reveste com essa alegria, porque o Senhor está próximo. A alegria de reconhecer que nós não somos órfãos, que nós não estamos perdidos, a alegria de reconhecer que nós somos dignos do amor de Deus, e que mesmo em meio às nossas infidelidades, Deus continua sendo fiel com a sua aliança. Por isso, essa alegria que na terceira semana, nós fomos sendo conduzidos, sendo provocados. E na quarta semana que nós celebramos no domingo passado, e ainda estamos finalizando, essa quarta semana, do qual apresentava a Virgem Maria. Unidos a mães, a mãe de Jesus, nós vamos gestando, nós vamos preparando, nós vamos cultivando esse desejo de acolher o Salvador. As quatro semanas do Advento. As quatro semanas do Advento, que nós fomos caminhando nesse itinerário espiritual, e chegamos hoje, no último dia do Advento, já nas vésperas do Santo Natal, como eu dizia, e celebraremos hoje, meditando esse Evangelho. O Evangelho do Benedictus, do qual Zacarias, o pai de João Batista, contemplando toda a obra de Deus, na vida dele, da sua família, de Isabel, com o nascimento de João Batista. Ele une a sua voz, nós ouvimos o Evangelho de ontem, do qual agora ele começa, ele volta a falar, porque ele diz, escreve na tabuinha, que o nome do menino será João, e ele começa a louvar a Deus, a bem dizer a Deus, e ele faz esse cântico, essa oração, do qual nós ouvimos no Evangelho, que é o famoso Benedictus, louvando a Deus. O Evangelho de hoje, ele é dividido em duas partes, a primeira parte, é quando Zacarias louva a Deus, porque Deus prometeu, prometeu através dos profetas, que enviaria o Salvador. Deus prometeu, e Deus sempre foi testemunhando durante a história da salvação, que mesmo diante das infidelidades do povo, mesmo diante das rebeldias, que o povo insistia em vivenciar, Deus permanece fiel, e Deus permanece agindo com misericórdia. Deus sempre se revelou, como o Pai das misericórdias, ao povo de Israel. E ele louva a Deus, e ele bendiga a Deus, ele exalta o nome desse Pai misericordioso, que desde a criação vem se revelando, vem se manifestando, como o Pai das misericórdias. Que prometeu a nós, um Salvador, e este Salvador está para chegar. Porque as profecias nos mostravam também, que antes da vinda do Salvador, viria o Precursor. E o Precursor é João Batista. Ao contemplar o nascimento de João Batista, ao saber que o seu filho, João Batista, é o eleito de Deus, o escolhido do Pai, para preceder a vinda do Salvador, ele já exulta a Deus, reconhecendo que aqui se cumpre as promessas de Deus. Vejam o coração deste homem, a alegria deste homem que Zacarias, que exulta a Deus, porque aquilo que ele tanto esperou, se cumpre na vida dele, através do seu filho João Batista. e se concretizará definitivamente, com a encarnação do verbo Jesus Cristo. Todas as promessas se cumprem em Jesus Cristo. Todas as promessas que Deus fez, que Deus foi fazendo, durante toda a história da salvação, na pessoa de Cristo, as promessas são todas condensadas, e todas as promessas cumpridas. Porque o Filho de Deus, veio habitar no nosso meio. Porque o Filho de Deus, veio habitar, veio montar a sua tenda. O Filho de Deus, veio se manifestar. O Filho de Deus, veio revelar o rosto de Deus. O Filho de Deus, veio mostrar, que o coração do Pai, do Pai das Misericórdias, agora se torna um coração acessível, a todos nós. E Deus se faz homem, para estreitar um relacionamento, de amizade com cada um de nós. Para romper, como já foi dito tantas vezes, para romper o abismo da inimizade, que o pecado causou, entre a humanidade e Deus. Deus se faz homem. Deus habita no nosso meio. Deus veio montar a sua tenda. Deus veio se misturar com cada um de nós, com toda a humanidade, exceto o pecado, para estreitar, para restituir a nossa amizade com Ele. Agora nós somos amigos de Deus. O Verbo de Deus, Jesus Cristo encarnado, Ele inaugura o tempo da amizade. A nossa amizade com Deus. Deus não é um carrasco. Deus não é um tirano. Deus não é um Senhor distante de nós. Deus não é um Rei que reina à distância. O Verbo de Deus, do qual nós celebraremos mais tarde. O Verbo de Deus que se faz homem, na pequenez de uma manjedoura, na humildade de uma manjedoura, Ele veio estreitar e restituir o relacionamento de amizade com cada um de nós. Com cada um de nós. Portanto, amados irmãos e irmãs, trilhamos o caminho, o itinerário espiritual do advento. E precisamos chegar no como que, na escalada de uma montanha. No cume desta montanha que nós chegamos hoje, com essa santa missa, com essa santa liturgia, Encerrando o tempo do advento, nós vislumbramos a terra prometida que Deus tem para nós. Nós vislumbramos, no nosso horizonte, o céu que Deus veio restituir com a encarnação do Verbo. Por isso, que celebrar o advento, encerrar o advento e adentrarmos no mistério do Natal, É reconhecer, esse Deus que se fez homem, esse Deus que é, que veio e continua vindo, Manifestar o teu amor em nossas vidas, este Deus, Ele é o nosso amigo. E Ele tem um céu para mim e para você. Nós chegamos no alto da montanha, olhamos para o nosso horizonte, E contemplamos a terra prometida, que Deus tem para os seus amigos. E convencidos disso, nós adentramos no mistério do Natal, Para vivenciar o Natal como amigos de Deus. Nada mais e nada menos do que amigos de Deus. O nosso compromisso, encerrando o itinerário espiritual do advento, Precisa ser um compromisso de cada vez viver melhor e crescer na nossa amizade com Jesus. Porque o amigo, porque Deus que se faz nosso amigo, agora, Ele tem um céu para os seus amigos. Para que nós possamos um dia participar do banquete dos amigos. O banquete nupcial daqueles que passaram a vida cultivando a amizade com o Verbo encarnado, O Filho de Deus, que se fez homem, que veio habitar no nosso meio. Portanto, amados irmãos e irmãs, Mergulhemos no mistério do Natal que vamos celebrar, Com o nosso coração alegre, grato a Deus por tudo aquilo que Ele operou, Opera e reconhecendo, Deus sempre é fiel em suas promessas. O tempo de Deus chegou na vida de Zacarias. O tempo de Deus chegou na nossa vida, porque o Salvador se fez homem. E continuemos a caminhar, caminhando, estreitando a nossa amizade com Deus. Porque Ele se fez homem, Ele se rebaixou a nossa humanidade, Para nos elevar até a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.